De quem que é isso? Deixa eu ver o sapato, que lindo! Olha ele mostrando o sapato, mãe. Olha o meu. Olha ele mostrando o sapato, mãe. Nossa, não tem comparação. Nossa, o sapato do perna! Que bonita o sapato! Vou, vou, Caio. Entrar no ar, já não demora o sítio. Vem aqui ver o presente, o melhor. Não tem esse negócio que tá mudo. 3G é 5 vezes.